Olá, canal da Quiquinha Arteira! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje eu trouxe uma receitinha caseira de sabão de limão. É isso daí! É um sabão pasta que tanto serve para a dona de casa lavar a roupa ou arear os alumínios, limpar a superfície dos azulejos, dos balcões. Gente, é uma receita caseira muito econômica que rende muito! Mas, antes da gente ir para o nosso passo a passo da nossa receita, já deixe o meu likezinho positivo aqui no canal, antes que você se esqueça, esse vídeo acabe! Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ok? Aqui no canal da Quiquinha Arteira nós temos vídeos todos os dias. Agora sim, bora lá para a cozinha? Vamos começar a fazer nosso sabão pasta de limão. Bom, para começar a fazer o nosso sabão de limão, nós vamos precisar de uma barra de sabão de coco e nós vamos ralar essa barra. Prontinho! Nosso sabãozinho já está ralado. Daqui a pouco nós vamos derreter esse sabão. Vamos precisar da casca de três limões, tá? Um limão assim, mais ou menos, médio. Prontinho! O limão já está descascado, tá? Nós vamos reservar agora essas cascas. Nós vamos precisar de uma tampinha de medida do próprio álcool, tá? De álcool. Nós vamos precisar do vinagre de álcool. Vamos precisar cinco colheres, já medi aqui. Vamos precisar de duas colheres de sabão em pó e três colheres de açúcar. Se for cristal, melhor. Se você não tiver cristal, não tem importância, pode ser o refinado mesmo. Você vai precisar também de um litro de água fervendo, uma bacia e uma caixinha de leite, tá? Você corta aqui na lateral, que ela vai servir de forminha para o nosso sabão. Então, vamos colocar água agora para ferver e vamos ferver as cascas do limão. Você vai colocar a sua casca de limão para ferver, tá? E quando estiver fervendo, uma fervura já avançada, quando a sua água estiver bem verdinha, aí você vai desligar. Pronto, meus amores! A água já está fervida. Agora, eu vou peneirar para tirar a casca. Com a água ainda bem fervendo, eu vou adicionar o meu sabão. Para ele já ir começando a derreter. Esse sabão que eu estou usando, ele é bem molinho, então ele não demora muito para derreter. Olha, ele já derreteu tudo. Derretido, eu vou adicionar o açúcar. O açúcar, ele tem uma função muito importante aqui nessa receita. Ele não vai deixar o seu sabão criar água. Ele vai proteger as suas mãos da acidez do limão. E ele vai arear as suas panelas ou as superfícies da onde você vai usar o seu sabão. Aqui nós vamos colocar agora o sabão em pó. Não é necessário você colocar muito sabão em pó, tá? Vou colocar agora o vinagre. E por último, eu vou colocar uma tampinha de álcool. Agora eu vou misturar bem. E eu vou levar essa mistura para o meu liquidificador e vou bater na função pulsar. Não batam em velocidade nenhuma a não ser do pulsar, tá? Porque senão vocês vão perder todo esse trabalho de vocês. Porque ele vai criar muita espuma e ele não vai bater o suficiente. Então, na função pulsar, você vai ter uma mistura bem eficaz, sem espuma. Bom, já coloquei aqui no liquidificador e agora nós vamos bater. Eu tampei aqui, porque o meu liquidificador quebrou e ele tá vazando, tá? Prontinho. Bom, meus amores, essa daqui é a consistência, tá? Ele vai ficar tipo uma gosminha, ó. Agora nós vamos colocar ele na forminha. E você vai precisar de um pedacinho de barbante pra fazer isso daqui, ó. Vamos colocar aqui bem no meio da nossa caixinha. e vamos amarrar ela que é pro nosso sabão ficar bem bonitinho. Porque a caixinha, ela abre. Bom, depois eu vou colocar mais um. Vou colocar um aqui e o outro aqui. Eu quero que a minha barrinha fique bem bonitinha. Olha, aqui tem um litro, tá? E olha, ainda sobrou aqui bastante que eu vou colocar em outras formas, ok? Nós vamos deixar agora descansar de um dia pro outro. E quando o seu sabão tiver durinho, não vai pegar ele e já levar pro uso, tá? Sabão de barra, ele só presta. Depois que ele tiver durinho, você só pode usar após três dias. Por quê, gente? A gente fala assim, é sabão caseiro sem soda. Mas, na verdade, ele não é completamente livre de soda, tá? O sabão comprado que a gente usa do mercado, o fabricante, se você for ler no rótulo, tem soda. Então, ele precisa desses três dias pra ele curtir, pra ele fazer o efeito do vinagre, pra dar uma junção química entre o açúcar, entre o sabão e pó, entre o sabão, barra e o limão. Então, esses três dias servem pra ele potencializar o poder de ação dele, tá bom? Então, aguenta aí os três dias e aí, depois você tá livre pra usar o seu sabão. Então, quando ele estiver duro, eu volto pra gente cortar o nosso sabão, ok? Então, olha, tô mostrando agora pra vocês o resultado, tá? Você pode também fazer em forminhas menores, caso você queira fazer pra vender, tá? Deixei a colher aqui pra mostrar a consistência, ó. Ele já tá até endurecendo já. Você tá vendo, ó? Essa é a consistência de gosminha que ele tem que chegar pra dar o ponto. E, ó, ele já tá endurecendo aqui na colher já, tá? Então, deu uma barrinha de 200 gramas de sabão de coco, rendeu um litro, que tá aqui na caixinha de leite, um litro, rendeu mais uns 500 ml que tem aqui nessa cumbuquinha plástica, e mais 3, 4, 5, 6 barrinhas. Deve ter umas 50 gramas aqui, mais ou menos, tá? Cada barrinha dessa daqui. Então, gente, pra você ver que o resultado é fantástico. Então, vamos esperar agora o tempo de endurecer, e depois eu vou voltar pra desenformar e cortar esse sabão pra vocês verem, tá bom? Até já! Bom, meus amores, o nosso sabão já tá endurecido, agora nós vamos desenformar, tá? pra mostrar pra vocês o resultado. Olha, que coisa bonita de sabonete. Ele desenforma bem facinho. Vou colocar aqui na tigelinha. E aí cortar aqui, se tá dando pra você... Tá. Pra vocês verem. Ele é bem molinho, bem cremoso. maravilhoso. Olha, dá umas barrinhas bem bonitas. E agora, finalmente, vamos desenformar, né? Esse maior. Tá. Uma dúvida, tá? É... não fica cheiro no liquidificador. Mas se você achar que pegou, é só passar um pouquinho de borra de café, tá? Vamos cortar aqui, que a borra do café também tira. Olha, gente, que fatia bonita. então é isso. Uma barrinha de sabão rendeu dois, quatro, seis, oito barras grandes e mais quatro, cinco barrinhas pequenininhas que você pode fazer pra vender ou você pode fazer pra presentear quem você ama. Agora, nós vamos deixar três dias secando o nosso sabão pra que ele cure. ele vai curar vai fazer o procedimento químico, tá? Dos ingredientes que a gente utilizou aqui neste sabão. Então, vamos deixar curando e daqui três dias ele já tá perfeito para o uso. tchau. 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 É isso daí, belezuras do meu canal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês, vocês, ok? E se você gostou, já deixa um likezinho positivo aqui no canal pra me ajudar, hein? E olha, uma dica que eu esqueci de falar sobre o sabão. Se você quiser que o seu sabão fique mais durinho, que ele não fique cremoso, é só comprar a barra de sabão de coco que não seja tão cremosa, que seja mais concentrado e mais durinho, que daí o seu sabão vai ficar mais consistente, ok? Então, não se esqueça, curta, compartilhe e deixe o likezinho. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.